Forest House, aqui você encontra aquele famoso pacote, né Silvana? Um botão. Pra você imobiliar a tua casa inteira, você não tem nada na sua casa, pronto, esse pacote você vai ter estofado, quer ver? Aqui é um 3 de 2 lugares. 3 de 2 lugares, mesa, senha, tocadeira, são cores diferentes, com pequenas avarias. A sala de jantar. A sala de jantar tá aqui, peraí, deixa eu sair da frente, aqui. 7 peças, o quadro sem um espelho e essa raque aqui de brinde. A raque é de brinde? É o presente da Forest House. São quantas peças o pacote? São 12 peças. Quanto? Só 12 de 99. 99, ó, você imobiliou tudo o que você queria. Agora, a poltroninha. Gente. Muitas poltronas. É. Olha o precinho. 3 de 45, tem xadrez, liso, estampada. Vamos ver o saldão. Bom, você encontra de tudo aqui e tem aqui também, nessa loja da George Smith, a única loja que tem esse saldão aqui, ó. Saldão pra você encontrar de tudo. Vem nesse lado, Silvana. Aqui, ó, quer um exemplo? 3 de 2 lugares, mais a poltroninha, capitoneia, almofada solta. Quanto você vai fazer esse pacote? 2 de... 90... 195. É um exemplo, tá? De tudo o tema aqui, 2 e 195. Gente, essa promoção até domingo, de segunda a sábado, das 9 às 19 e domingo até às 18 horas. Fica na rua George Smith, 320, na Lapa, qual que é o telefone? 835-8689, paralela a 12 de outubro. Ligue que a gente... Olha, eles são fabricantes, tem muita qualidade e o preço é imbatível. É Forte House. 20 de outubro. Boden. SeSM for muito. Então, vamos lá.